O que é que eu ia fazer? O que é que eu ia fazer? Bom, olá. Bom, foi... Foi concentrado, hein? Foi concentrado, hein? Bom, vocês estavam aí com uma grande coordenação, fizeram assim uma coreografia interessante. Foi rápido, foi... Uau, que energia! E, desde o final, também foi desperado, desde o dedo, mas foi muito bom e bom, e... Parabéns às quatro! Parabéns! Olá!